Não tenho dispositivo de reversão. Não tenho dispositivo de reversão. Plantei o meu dispositivo. O desativador está seguro agora. Estou pegando munição. Vocês acharam a bomba. O desativador não está mais sob sua guarda. Pesta um aliado. Pesta um aliado. Pesta um 15 segundos. Pesta um agente das forças inimigas. 10 segundos restantes. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Caralho Nelson. Joga muito viado. Papo 10. Puta. Joga demais viado. Que bala. Caralho. Um. 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 Obrigado.